Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. Vocês adoram quando eu trago vídeos de sobra de EVA, por isso eu decidi trazer assim uma ideia bem fofinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E já sabem, se gostar é só deixar o like, se inscrever aí nesse botãozinho vermelho e também não esquecer de clicar no famoso sininho, que assim você fica sabendo de tudo que eu coloco por aqui. Ah, e não esqueça de vir me seguir lá no Instagram, eu converso bastante com o pessoal e coloco lá algumas coisinhas, principalmente no Stories. E se vocês querem mais vídeo com sobras de EVA, deixe aí nos comentários. E vamos ao vídeo! Para essa ideia eu vou usar uma embalagem de maionese. Retirei o rótulo e desinfetei bem a embalagem. E vou começar pela tampa. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser um buraco bem no meio aqui para colocar esse doseador de sabonete. Esse doseador eu já tinha aqui em casa de uma embalagem que eu comprei de um sabonete líquido no supermercado mesmo. E a tampa de maionese, ela é bem fácil de recortar. Comecei colocando uma tesoura de ponta fina e fui rodando. Depois coloquei uma tesoura mais grossa e continuei rodando. E ao mesmo tempo vai cortando a tampa. Até que o doseador encaixe perfeitamente. O ideal até é que ele encaixe assim bem justinho. Depois com o estilete é só você retirar esses excessos que fica para acertar bem o buraco. E se você for criança, peça ajuda a um adulto. E agora é só acertar o tamanho da mangueirinha do doseador. No meu caso estava um pouquinho grande e eu fui cortando até ficar certinho. Para colar o doseador na tampa eu vou utilizar cola instantânea e deixei secar durante um tempinho. E nesta parte aqui de baixo pode-se colocar cola quente para reforçar. As sobras de EVA que eu vou utilizar são essas assim. Dá para usar até essas bem pequenininhas. Porque vou fazer várias bolinhas com um furador. Essas bolinhas você também consegue fazer com aquele furador de escritório. Também dá certo. E fui fazendo de várias cores. Mas utilizei uma tonalidade mais ou menos assim parecida. E aqui você consegue reaproveitar pedacinhos bem pequenininhos de EVA. E eu vou usar essas tonalidades de EVA. Que eu fui do branquinho até um lilás mais escuro. E vou colar essas bolinhas aqui na embalagem. E vou aproveitar essa linha da embalagem. Para que todas as bolinhas fiquem certinhas. E aqui eu fiz o teste. Dá para você usar cola instantânea ou cola universal. Eu experimentei primeiro com a cola instantânea. Mas eu achei que demorava muito mais tempo. E para encher tudo isso aqui com bolinhas tinha que ser um pouquinho mais rápido. E aí então eu decidi fazer com a cola universal. Que foi muito mais rápido. E ela tem a vantagem que se acaso ficar uma bolinha torta. Você consegue consertar antes que seque a cola. E primeiro eu fiz uma camada com as bolinhas lilás. Depois eu fui fazendo uma segunda camada. Com a mesma cor. Só que eu fui intercalando entre uma bolinha e outra. E fiz três camadas com EVA mais escuro. E depois é que eu passei para o lilás um pouco mais claro. E também fiz três camadas. E fui fazendo assim com outros EVAs mais clarinhos. Até chegar no branco. Com o cor da rosa mais clarinho eu fiz com quatro camadas. E no branco eu acabei fazendo com cinco camadas. E aqui na parte de baixo eu deixei sem. Para o acabamento desta parte eu vou colocar uma corda de sisal. E também colei com a cola universal. E a corda de sisal já deu o acabamento aqui nesta parte. Para a tampa eu decidi pintar de branco. Mas primeiro eu fiz uma camada de primer da Acrylex. E para passar o primer eu fui dando batidinhas com uma esponja. E depois de bem sequinho eu pintei com a tinta acrílica da Acrylex. Para esta parte aqui de cima eu decidi colocar uma corda de sisal. E aqui na parte de cima eu vou colar algumas bolinhas de EVA. Olha que fofinha que ficou a tampa. Na parte lateral da tampa eu decidi não colocar as bolinhas de EVA. Para não atrapalhar na hora de abrir e fechar. E para proteger esse EVA eu vou passar uma camada desse verniz da Acrylex. E aqui está prontinho. Esse verniz é muito legal porque ele protege muito bem. E dá assim um certo brilho na peça. E agora é só acrescentar o sabonete de sua preferência. Que você vai ter uma saboneteira fofíssima, super linda. E olha que graça que ficou essa saboneteira bem diferente. Com certeza quem chegar na sua casa para lavar as mãozinhas no seu banheiro. Vai achar uma saboneteira super diferente e super charmosa. E dá até para você dar de presente ou vender. Olha que ideia legal aí para vocês. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Bem prática, bem fácil e bem útil, não é? E fica lindo, vai ficar fofinho aí no seu banheiro. Imagina só essas bolinhas num porta-retrato, numa bandeja, sei lá. Dá para fazer muitas coisas. E espero que vocês façam aí em casa. E se fizer é só me marcar lá no Instagram. Hashtag mostrando como eu fiz. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!